Música Fala galera ligada no projeto musical Cordas e Música, tudo bem? Vamos abrir o módulo 3, o módulo que vamos falar de acordes invertidos. Para quem abriu essa videoaula e não vem acompanhando as outras aulas e é iniciante, pode haver uma confusão, ficar meio inseguro, não está entendendo. Então se você for iniciante, volte aos módulos anteriores, 1 e 2, para começar o aprendizado desde o início, que vai ficar melhor para você. Quem já vem acompanhando o módulo 1 e 2, nesse módulo 3 vai ser um impulso na harmonia que você já aprendeu nos outros módulos, certo? Como sempre, vamos começar falando do acorde de Dó maior e vamos falar das inversões desse acorde, certo? Observem aqui, acorde de Dó maior, nota Dó, Mi e Sol. Poderia ser o acorde menor, que seria o Dó, Mi bemol e Sol, certo? E poderia ser o acorde maior, com a sétima. Vamos trabalhar o acorde, para a gente começar essa videoaula, com o acorde simples, tríade, Dó, Mi e Sol. Certo? Então quando a gente fala de inversão, a gente vai jogar a nota fundamental do acorde para uma oitava acima. Nesse caso aqui, a gente vai lançar o Dó, para uma oitava acima. Então a tônica vai ficar a nota Mi. Olha só. Essa é a primeira inversão. Então a gente tem como fundamental a nota Mi. Então de Dó, vai para Mi. Certo? Essa é a primeira inversão. A segunda inversão, a gente justamente vai pegar o Mi, vai lançar uma oitava acima e a fundamental vai passar a ser o Sol. Então vai ser o Sol, Sol, Dó, Mi. Não vai mudar o nome do acorde, o acorde vai continuar sendo Dó maior. Então a gente tem aqui o Dó na ordem direta, o mesmo Dó com a primeira inversão e o mesmo Dó com a segunda inversão. Então temos o Dó na ordem direta, primeira inversão, segunda inversão. Então você pode praticar, inclusive, essa troca. Ordem dos dedos é importante também. Você pode usar o quinto dedo, terceiro e primeiro. Para o acorde fundamental na ordem direta aqui no Dó. Quando você for fazer a primeira inversão, você já usa o quinto, terceiro e o primeiro também. E já na segunda inversão, você vai usar o quinto, segundo e primeiro. Vai facilitar. Certo? Se a gente adicionar aqui no Dó a sétima maior, fazer com a mão esquerda para a visualização ficar legal, e eu explicar com a mão direita. Você vai fazer a inversão, esse aqui é o acorde original, né? De ordem direta com a sétima maior. Você vai fazer a primeira inversão. Vai jogar o Dó aqui para cima, então vai ficar. Mi, Sol, Si, Dó. Certo? A segunda inversão, você vai jogar o Dó, o Sol, Si, Dó e o Mi. O Mi subiu. Então a gente tem aqui três inversões. Original. Primeira inversão. Segunda inversão. E com Si. Agora eu vou adicionar o Si aqui, ó. Uma direta com sétima. Primeira inversão. Segunda inversão. Terceira inversão. Certo? Com o Dó menor, vai ser a mesma fórmula. Só que, obviamente, a terça vai ser menor, né? Dó menor. Você vai inverter o Dó para cima. Então, o Mi bemol passa a ser o fundamental. Na segunda inversão, você vai jogar o Mi bemol para cima. Então, o fundamental passa a ser o Sol. Então, vai ser assim, ó. Fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Certo? Entenderam? Essa fórmula, você pode aplicar para os outros acordes. Eu vou mostrar para vocês como é que faz os outros acordes. Mostrando aqui, sem falar muito. Eu vou mostrar a inversão. E você vai praticando, olhando de acordo com o que minha mão está fazendo. Eu vou, inicialmente, praticar somente na terça, na tríade. Três notas. Fundamental. Terça maior. E quinta. Então, é assim, ó. O Ré. O Ré. O Ré. O Ré. Legenda Adriana Zanotto